eu tô num lugar comum onde qualquer um se esconde e daí gurizada como estão vocês estou escondido aqui na minha residência aqui hoje nos estúdios ECB para nós fazer estúdios ECB porque é Éder comes back vocês entenderam a jogada então para gente fazer o nosso top 5 gurizada top 5 os melhores discos dos Engenheiros Havaí mas esse gurizada fala dos Engenheiros Havaí que vamos falar de outras bandas assim futuramente com certeza e eu acredito que vocês vão ficar surpresos com essa listagem tem surpresa tem surpresa aguarde que tem uma surpresa muito grande nessa listagem bom vocês estão no canal o exército de um homem só e também para quem não me conhece eu sou Eder Becker e hoje hoje nós vamos como eu já falei o top 5 é 5 que se diz é 5 tudo faz 5 5 sei lá eu é o top 5 dos Engenheiros Havaí eu não sei nem falar português que ele fala inglês tem que dar um prêmio mesmo né então é o seguinte tem dois últimos de vídeo para vocês curtir quem não viu ainda e quem quiser ver comentar ou xingar até mesmo que é o como sobrevivir os anos 90 e eu vou contar um pouco lá uma história bem bizarro e também tem o outro vídeo que eu fiz com a minha esposa ali a minha esposa a esposa disse esposa não tava a gente tava gravando ali o comemorando os mil inscritos que a gente já tem então risado chega de conversa e vamos lá você já vira né o quinto lugar este aqui eu falei que tinha surpresa né surfando carmas e dna mas por que que surfando carmas e dna tem quinto lugar para 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 que nem diz o João Cléber que eu estou aqui dizendo que eu não acredito que tem pessoas que não consegue gostar de gostar desse disco ou não tem tanta apreciação eu amo esse disco porque cara e surfando carmas é genial ele começa de forma a arrebatadora com surfando carmas e dna a versão 10 mil vezes melhores que a melhor do que a do acústico nessa versão aqui é uma porrada uma porradaria total atrás guitarra nada e e a a minha formação nessa época era o Humberto Gessig tá aqui o e os gurine ali o o Glaucio Ayala na bateria o Bernardo Fonseca no contrabaixo e o e o Paulinho Galvão na guitarra então risada foi o surfando carmas e dna tá nessa listagem também porque além de claro da canção título já emendo com uma outra baita porrada que é a terceira do plural naquilo terceiro do plural que a música que eu a gente já falou dessa canção comparando ela com a promessa em algum vídeo do canal de algum tempo atrás já depois vem para ficar legal outra olha só que sequência surfando carmas terceiro do plural para ficar legal esportes radicais que dizem que a continuação de infinita raio é porque fala aqui ó 180 360 540 graus é girando e esquentando só para ver até quando o motor aguenta o caos essa é eu gosto muito dessa dessa estrofe aqui gurizada olha só não a alternativa é a única opção unir o otimismo da vontade o pessimismo da razão tá louco isso que é muito forte que até me emociona mesmo contra toda expectativa contra qualquer previsão há sempre um ponto de partida sempre não esquece é um ponto de partida é um ponto a um ponto de união sentir com inteligência pensar com emoção cara isso aqui é genial é genial por isso que ele tinha que estar em quinto lugar aí vem uma nunca mais também muito legal mas não é uma das minhas preferidas nem mais um dia que uma baladinha bem legal e depois tem que eu sabe que é um encaixe escreve um encaixe que não deixa eu ver que não é esse aqui ó caiu a câmera da gambiarra gurizada caiu a câmera vê se pode tá e continua ritos de passagem também muito massa essa aqui ó eu gosto dessa parte aqui ó quanto tempo faz uma semana atrás no topo do mundo na crista da onda numa euforia de se estranhar pouco quanto tempo faz uma semana atrás no topo do mundo na crista da onda um mergulho em busca de ar é outra é outra tá caindo de novo essa câmera tá quase sei coisa assim né perturbação mesmo a gente vai ter um estúdio mesmo vai ter uma câmera boa vai ter luz luz própria uma luz boa tudo boa talvez um apresentador melhor com óculos aí essa aqui ritos de passagem sei não e fecha com duas baita canção que é cria datas e nomes que eu gosto muito amanhã vamos rir de tudo isso amanhã vamos trocar datas e nome da manhã o vinho vai brindar a uva amanhã eita louco quando fala de vinho ainda mais que fala de vinho que eu gosto muito caramba enfarpado silêncio de chumbo eu gosto dessa parte que ele fala seria absurdo se não fosse lei é muito estranho do que tá acontecendo hoje em dia né gurizada o quinto lugar da nossa estágio uma novidade um vídeo especial que a gente vai fazer sobre os vinte anos do Humberto Gessi Gertril vinte anos não vinte e cinco anos Humberto Gessi Gertril no mês de junho tá vamos fazer um especial o começo a trajetória a turnê e o fim do Humberto Gessi Gertril vamos falar sobre isso o quarto lugar esse aqui nunca se julgue um livro pela capa a mesma coisa nunca se julgue nunca se julgue um disco pela capa essa capa é ela é cruel não é bonita capa eu acho que é mais feia dos dinheiros avai essa capa aqui no várias variáveis mas como o próprio nome diz e a própria capa essa é que esse disco tem uma ideia passa uma ideia assim de de que ele está todo interligado tanto é que as primeiras linhas de baixo da canção sonho popular são as mesmas linhas de baixo do nunca é sempre a última canção do disco e esse disco aqui tem várias músicas assim geniais o sonho popular herdeiro sala VIP na porrada sala VIP é do Krasma um rock assim pra ninguém botar defeito piano barando só quartos de hotel aí depois já vem o lado B com Sampa no Aquiman talvez as duas mais pesadas do disco juntamente com sala VIP muros e graves museu de cera acho que museu de cera fantástica também curta-metragem descendo a serra não é sempre e nunca é sim ou seja é um disso assim que também que interessante que eu tava escutando ele para fazer esse vídeo que a gente percebe que o Augusto usa praticamente todo o mesmo efeito na guitarra em todas as canções para a gente e então a gente vê o que eu que é tal de distorção e e e fazer que ele usou bastante nesse disco né então é um disco cheio de efeito começou a ser gravado no dia 18 de outubro de agosto de 2001 vai completar 30 anos quem sabe a gente vai fazer um especial 30 anos ou várias variáveis uma obra de arte é uma obra de arte é um disco assim talvez o mais pesado da fase clássica dos engenheiros do Raí as canções que são pesadas são pesadas mesmo e as que são mais calmas são calmas mesmo interessante eles usaram muito bastante Sampa nessas canções né que passou bem aquela ideia de do Pink Floyd que foi uma ideia de Humberto por exemplo se coloca em museu de cera ou de moreira narrando ali um um trecho lá sobre a queda da União Soviética acho que foi e e ando só tem uma frase inglês de uma mina falando brother olá com quer dizer cara siga aquele carro então a gente vê assim que ele é bem coisa do Pink Floyd né bem coisa do Pink Floyd claro que não se compara o disco seguinte a esse que não tá na próxima o próximo é esse aqui gurizada a revolta dos Dandys está em terceiro lugar medalha de bronze para a revolta dos Dandys seria isso e esse disco não tem o que falar gurizada acho que já tem vários vídeos do canal que fala sobre esse disco ele é fantástico ele é histórico ele é icônico ele é o primeiro disco do do Augustinho na banda e é um disco que nos remete um pouco aquele estilo de banda anos 70 a forma que gravava assim sabe o baixo super visível o requebec do Humberto tocava né bem visível aquela 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 vinha de baixo desse disco e então esse disco aqui é fantástico não tem que dizer não tem que falar não tem que falar não tem que falar sobre esse disco aqui então tá aqui ó na revolta então na revolta tem classe né gurizada vocês tem tem só para citar infinita raio só infinita raio já tá bom não vou citar todas as classes que tem fora esse lado B tipo vozes tipo aquela além dos outdoors e a própria a própria filme de guerra canções de amor também tem mais sim guardas da fronteira a participação do filme de aqui ó no início esse disco foi lançado em 87 o anterior que foi o várias é de 91 na formação clássica GLM não de prata me dá de prata de prata eu fico com ouça o que eu digo não ouça ali porque simplesmente esse disco é fantástico ele é fantástico ele é fantástico esse disco aqui olha é um disco que E acho que mudou a minha vida, sinceramente. Eu digo, mudou a minha vida disso. Por quê? Porque ele é fantástico, simplesmente. Tem a canção A Cidade em Chama, que é maravilhosa. Tem outra canção Somos Quem Podemos Ser. Tem a Verdade a Vernavios. Tribos e Tribunais, para entender quem diria. Além, é claro, tem Desde Quando, Sobre o Tapete. E aí, eu acho que esse disco aqui é o melhor encerramento de disco que eu conheço. Que é a canção Variações, Variações Sobre o Mesmo Tema. É uma canção dividida em três partes. E a primeira canção, sim, que a gente pode dizer que, pô, será que não é o Pink Floyd brasileiro que está tocando? Porque ela é uma canção, sim, que tem uma letra genial. A letra é dessa canção genial. Eu até vou ver se eu consigo pegar aqui. Espera aí, só um momentinho. Vou ver se eu consigo. Pronto, já com o encarte aqui na mão. Olha só. É uma parceria do Augustinho, né? Do Augusto Lix e do Humberto. E aqui, ó, começa com... Ela está dividida em três partes. A primeira parte é só... Começa uma parte mais calma. Depois ela fica um pouco mais pesada. Então, aí entra baixo, guitarra, bateria. E não, só baixo, é guitarra. E depois tem uma fase que é só com um teclado. E que é Augusto que canta nessa parte. Aí parece aquela... Que eles usaram parece o mesmo efeito. Para quem conhece a Winfrey Arrê do Pink Floyd, quando ela está terminando, vai emendar com a canção seguinte. Que, se não me engano, é Shine Your Crazy. Ela tem aquele barulhinho de vento, sabe? Um vento, como eu sei dizer, um vento meio sombrio, cara. Muito trigo, né? É por isso que eu ouço que eu digo que está em segundo lugar. Eu, como curto rock progressivo, eu acho que tem tudo a ver. Por isso até que a Revolta e o Várias ficaram em terceiro e quarto e quinto lugar, surfando. E já esse disco aqui também é fantástico. É o GLM. Para mim, medalha de ouro. Melhor disco dos Engenheiros Havaí. Indisparado. Acho que é o melhor disco. Não digo Indisparado, mas que ele... Para mim é o melhor. Para mim é o melhor. Ele é o menos assim, midiático. Não teve poucas canções executadas na rádio. O grande sucesso desse disco foi Parabólica. E ninguém igual a ninguém. Até ninguém é igual a ninguém. Foi a primeira música de trabalho. Dizem que tocou também até quando você vai ficar, mas daqui no sul não me lembro. Não tenho essa lembrança. Esse aqui é um disco progressivo. Não é progressivo. Ele surfa mais na onda do progressivo. Não que ele seja um disco progressivo. Tem até um vídeo meu no canal que eu falo que é progressivo. Mas ele não é um progressivo. É um disco que as últimas canções sim, que dá para dizer que você torna um rock progressivo. As quatro últimas canções. Ou para quem tem o vinil do lado bem. E começa com as conquistas. A conquista do espelho. Problemas sempre existiram. A conquista do espaço. Eu acho que isso daí já são mais um rock progressivo mesmo. O nosso primeiro lugar. O que é isso aí? O que é isso aí? E o que é isso aí? E deixa eu só voltar aqui para as parcerias do Humberto e do Augusto. Nesse disco aqui. Sobre o Tapete é uma música do Augusto Lix, que é mais que temos aqui. Tríbulos e Tribunais, também é a música do Augustinho. E variações sobre o mesmo tema. Também tem a parte 2, que é a letra do Humberto Guiás, e a parte é a música do Augusto Lix. Então seria isso, Grisado. Espero que vocês tenham gostado do Top 5. Foi uma brincadeira, claro que é difícil a gente dizer qual é o melhor disco dos Engenheiros, porque todos são espetaculares, todos eles têm sua história. Por mais que pegue um disco lá, no final dos anos 90, tipo Tchau Radar, o Mino Ano, tem sua história. Não tem como dizer o pior, o melhor, mas é uma brincadeira mesmo. Então diga aí, qual é o seu Top 5 aí? Qual é o seu Top 5 dos Engenheiros Havaí? Qual a ordem você acha que deveria ser, ou deveria tirar qual disco e acrescentar qual? Então diz aí, comente aí nos comentários qual o disco que você prefere no seu Top 5. Comente-se desse vídeo, o que você achou, e compartilhe também, se inscreva no canal. Olha os vídeos do canal, tem uma playlist bastante, e com vários vídeos. E é isso aí, Grisado. Nos vemos numa próxima. Até mais. Fui, valeu, que o Criador abençoe a todos. Muito obrigado por tudo, e até a próxima.